Santo de Deus, na história da humanidade, Deus se encarna ao humano para vos tornar mais seguidos. Feliz Santo Natal a todos. Vamos receber nosso celebrante, o Padre Coxinho, Ministro da Eucaristia, Coroinho e Equipe de Liturgia Santana. Glória a Deus, os anjos cantam, sobre a cruz do mar que vem. Glória a Deus, os anjos cantam, sobre a cruz do mar que vem. Glória a Deus, os anjos cantam, sobre a cruz do mar. Glória a Deus, os anjos cantam, sobre a cruz do mar. Amém. 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 Amém.